Alguém da sua família recebeu o diagnóstico de doença de Alzheimer ou outra demência e isso lhe assustou? Após esse diagnóstico, muitas dúvidas passam por sua cabeça? Mas afinal, o que é demência? É a mesma coisa que doença de Alzheimer? A palavra demência tem sua origem no latim, pela junção da letra D, que significa falta, diminuição, mas MENSE, que é igual à mente. Demência é uma síndrome, isso é, um conjunto, são vários sintomas que caracterizam uma doença. Demência não é doença, demência são manifestações de desordens que acometem o cérebro humano, caracterizadas por um declínio progressivo da memória, do raciocínio, da capacidade de criar, de executar, levando a pessoa a perder a sua autonomia. Existem poucas demências reversíveis e muitas demências irreversíveis. O objetivo dessa nossa exposição aqui é falar das demências que afetam as pessoas com mais de 60 anos, aquelas caracterizadas como demências senis, que são demências progressivas e irreversíveis. É bastante comum a gente ouvir pessoas mal informadas falar, isso é caduquice, é esclerose ou coisa de velho. Demências são manifestações de uma doença que acomete o cérebro. Não é um processo normal de envelhecimento. Isso precisa ficar bem claro. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos no mundo, nos dias de hoje, aproximadamente 50 milhões de pessoas com mais de 60 anos, acometido por demências. Este quadro deve dobrar em 15 anos. No Brasil, estima-se que temos, na atualidade, por volta de 1 milhão e 200 mil pessoas acometidas por demências. Existe uma tendência muito errada de chamar todas as demências que acometem as pessoas com mais de 60 anos de doença de Alzheimer. Não podemos generalizar. Existem vários outros tipos de doenças demenciais que compõem as demências senis. A doença de Alzheimer é a demência mais comum, sem sombra de dúvida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela representa de 50% a 70% de todas as demências. Se a doença de Alzheimer corresponde à grande maioria das demências, mas existem outras, quais são as outras? Vamos mostrar nos quadros a seguir as principais doenças que tem como manifestação a demência. Vamos lá. Doença de Alzheimer, como falamos, compõe a grande maioria entre todas as doenças demenciais. A doença de Alzheimer tem como característica o início bem insidioso, o comprometimento cognitivo e comportamental simultaneamente ou com a evolução da doença. Demência vascular. Segunda demência mais comum, geralmente associada a pessoas com passado de hipertensão arterial, de diabetes, tabagistas e que tiveram algum episódio isquêmico cerebral, isto é, algum AVC, com sintomas ou não. Demência por corpos de Levy. Corresponde a 10% entre todas as demências. As alucinações, rigidez, tremores e depressões estão presentes. Os pacientes alternam períodos bem alterados com períodos calmos e de lucidez. Demência frontotemporal. Tem seu início precoce. Inicia entre 50 e 70 anos. Os sintomas mais comuns são alterações de comportamento, personalidade e linguagens, que são funções predominantes dos lobos frontal e temporal do cérebro. Demência na doença de Parkinson. Uma parcela das pessoas acometidas pela doença de Parkinson, na fase final da doença, pode apresentar um quadro demencial. Demências mistas, como o próprio nome indica, são pacientes que apresentam sintomas de alterações cerebrais, compatíveis com duas demências simultâneas. Um exemplo seria a doença de Alzheimer associada à demência vascular. Outras raras, que não é o objetivo da nossa exposição aqui. Mostraremos em outros vídeos, com detalhes, cada uma dessas doenças demenciais. Por que não podemos generalizar? Nem toda demência é doença de Alzheimer. Cada doença demencial tem característica, tem quadro clínico, tem tratamento, estratégias de cuidados diferentes. Principalmente nas fases iniciais de cada doença demencial. Você precisa conhecer as manifestações de cada uma dessas doenças demenciais. para criar estratégias e cuidar melhor do seu ente querido. Por exemplo, na demência frontotemporal, o paciente desenvolve mais agitação e agressividade. Por outro lado, pacientes com demência por corpos de Levy têm delírios e depressão. Em ambos os casos, as estratégias de cuidados são diferentes. Você tem que conhecer as características da doença demencial do seu ente querido. para lidar bem com ela. Saiba de algo fundamental. O bem-estar do paciente com doença de Alzheimer ou outra doença demencial qualquer depende do conhecimento do cuidador familiar. Vamos ao nosso último quadro para a gente ver um resumo dessa exposição. Vamos lá. Demências afetam progressivamente a capacidade de pensar, de agir, interferindo na vida pessoal e social do indivíduo. Demência não é uma doença, sim um conjunto de sintomas que compõem uma doença. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demências, mas não é sinônimo de todas as demências. É importante conhecer a doença demencial e suas formas de manifestações, para cuidar melhor. Aqui em Guardiães da Vida nós traremos conhecimento, informações, abrimos espaço para participações e colaborações. Tudo isso visando fornecer conhecimento ao cuidador familiar, para que ele possa exercer a sua missão de amor, que é cuidar da sua pessoa querida. Se essa exposição foi útil para você, por favor, compartilhe com outras pessoas. Elas também precisam de conhecimento para cuidar bem dos seus entes queridos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.